There is a house in charming town It's a professional box, you know that the most effective throw points But... but... Francis? Francis was just playing with him I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-dots And we're not as tough as me I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-dots I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-dots I'm sick of all the bad thoughts, people who have some fun Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom. Custa apenas R$ 3,50. Todo valor arrecadado será reinvestido no canal para a compra de equipamentos e um microfone melhor para melhorar a qualidade do áudio e das dublagens aqui para vocês. Quanto mais números você comprar, mais chances você vai ter de ganhar. Acesse o link no comentário fixado. Muito obrigado a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri